Item 5.2. Avaliação do trabalhador exposto a ruído consta de avaliação clínica e ocupacional, na qual pesquisa-se a exposição ao risco, pregresse atual, considerando-se os sintomas característicos, descritos anteriormente. É importante o detalhamento da exposição, para que seja possível buscar relações entre a exposição e os sinais e sintomas. Dessa forma, a anamnese ocupacional configura-se como instrumento fundamental para a identificação do ambiente. O conhecimento sobre o ambiente de trabalho também pode ser feito por meio de visita ao local, avaliação de laudos técnicos da própria empresa e informações sobre fiscalizações, além do relato do paciente. Item 5.2.1. Avaliação dos efeitos auditivos da PAIR. Para a confirmação da existência de alterações auditivas, é fundamental a realização da Avaliação audiológica. Avaliação audiológica formada por uma bateria de exames. Audiometria tonal por via aérea. Audiometria tonal por via óssea. Logo-audiometria. Imitansiometria. Essa avaliação deve ser feita sob determinadas condições, estabelecidas pela portaria N ponto indicador ordinal masculino. 19. Da norma regulamentadora N ponto indicador ordinal masculino. 7. Utilização de cabina acústica. Utilização de equipamento calibrado. Repouso acústico de 14 horas. Profissional qualificado para a realização do exame, médico ou fonoaudiólogo. Essas condições são fundamentais para que o exame seja confiável, principalmente considerando-se que a audiometria tonal é um exame subjetivo. A necessidade do repouso auditivo se dá em função da existência da mudança temporária de limiar, MTL, que ocorre após exposição ao ruído e que pode ser confundida com uma PAIR. Além desses fatores, definidos como extrínsecos ao exame, existem os fatores intrínsecos, que se referem ao paciente e suas condições gerais, motivação, inteligência, atenção, familiaridade com a tarefa, interpretação de instrução do exame. O resultado será compatível com o PAIR quando apresentar as características descritas anteriormente. Existem várias classificações para avaliação da PAIR, mas nenhuma delas, na atualidade, consegue resolver todos os problemas de uma interpretação técnica e cientificamente fundamentada. Mais complexa ainda é a aplicabilidade destes critérios, sob o aspecto da classificação dos graus de incapacidade laborativa e com finalidade média. Item 5.2.2. Avaliação dos efeitos não-aditivos da PAIR A avaliação dos efeitos não-aditivos da exposição ao ruído está relacionada com o significado da perda de audição e suas consequências na vida diária do indivíduo. Essa avaliação se faz necessária para indicar de que forma e quanto essa perda auditiva está interferindo na vida pessoal e profissional do indivíduo, possibilitando o real dimensionamento do problema, assim como direcionando possíveis ações de reabilitação. Ela pode ser feita utilizando-se a própria anonese ocupacional para caracterização dos sintomas não-aditivos que podem estar relacionados à exposição ao ruído e à própria perda auditiva, assim como outros instrumentos padronizados específicos para o levantamento de dificuldades de vida diária, principalmente comunicação, como questionários de autoavaliação. Outro importante instrumento é a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, publicada em 2003 pela Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. O objetivo dessa classificação é proporcionar bases científicas para a compreensão e o estudo da saúde e dos casos relacionados à saúde. Ela fornece uma descrição de situações relacionadas ao funcionamento humano e suas restrições, envolvendo funções e estruturas corporais e atividades e participação, relacionados às ações tanto individuais como coletivas. Embora seja bastante adequada, essa classificação ainda não é de uso corrente no SUS. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com